Você então foi meio que criado na igreja, meio que já entendi o evangelho, mas quando é que caiu o afixo e falou assim, cara, eu tenho que largar isso e viver pra Deus? Eu tenho orgulho de dizer isso, essa é a pergunta que eu mais amo responder. Porque, cara, eu me converti de fato, porque eu já tinha ouvido falar de Jesus. E muitas pessoas ouvem falar, só que conhecer é outra história. Então assim, ouvi falar de Jesus a vida inteira, através da minha avó, através da minha mãe, das minhas tias. Mas eu conheci Jesus lendo a Bíblia. Um dia, eu sempre fui um cara muito questionador, Tiago. Então a pessoa vinha aqui e falava de Jesus pra mim e eu ficava, ah, mas por quê? Estatóia é pecado? Mas onde é que tá escrito? Ah, mas isso é pecado? Onde é que é? Então, mas Jesus transformou a água em mim? Mas é pecado, bebê? E como eu vi uma das batalhas de rima, imagina como eram os questionamentos. Era só... E às vezes a galera não tinha muita resposta. E eu falava assim, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí eu falei assim, Deus, um dia eu sempre fui um cara assim que tive essa curiosidade. E eu acho que isso vem dele. Eu acho que isso era algo que já queimava, sabe? E um dia eu fiz um propósito com Deus. Um dia aleatório assim, eu tava no mundo, não tava nada crente, tava fazendo show, cantando rap, seguindo minha vida ainda. Falei, Deus, eu vou fazer um propósito, ó. Vou ficar um ano sem me envolver com ninguém. Olha a ideia, eu fiz um propósito maluco, absurdo. Vou ficar um ano sem me envolver com ninguém. E nesse ano eu vou ler a Bíblia todo dia. Aí tudo que eu tenho, tudo que eu preciso saber, o Senhor vai me falar agora. Porque se for verdade, é agora que eu vou saber. E eu fiz esse propósito. Todos os dias da minha vida, durante esse um ano inteiro, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei lá em Gênesis. Aí eu tinha uma parada, como eu não tinha o costume de ler livros, hoje eu tenho. Mas eu tava naquela, pô, pegar a Bíblia, ler umas palavras. Aí eu dei um jeito também, igual eu fiz no Rap. Fui lá pesquisar um aplicativo na Bíblia, achei um cara que ele recitava a Bíblia. Falei, bom, beleza. Todos os dias eu vou pra esteira, fico meia hora, então vai ser meia hora ouvindo a Bíblia. Em vez de ver qualquer coisa, eu vou ouvir a Bíblia. Aí comecei, pra estartar, né? Beleza, comecei a ir pra esteira, 30 minutos ouvindo lá, Gênesis. Aí no outro dia, 30, 30. Deu uma semana, eu falei, 45 agora, 45. Aí deu duas semanas, eu falei, bom, vou ouvir na esteira, aí em casa eu dou uma lida um pouquinho também, que a história parou na metade. Quando eu fui ver, eu li a Bíblia inteira. Quando chegou na metade, Tiago. Eu tava falando pra galera, olha que você chegou, eu já falei assim, pô, acho que não precisa falar tanto palavrão na música, né? Aí eu já comecei a cortar os palavrões da música. Depois eu falei, pô, precisa ter tanta mulher no clipe? Acho que não precisa também, né? Comecei a tirar. E eu fui tirando, 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 tirando. Até que chegou uma hora que só tinha eu. Aí foi a hora que Jesus falou, agora é você que vem. Eu fiz uma parada com Deus, eu tava falando pra eles, eu lancei três discos. Lancei um disco de ouro, um platina e um duplo platina. E esse ano, eu ia lançar o maior trabalho da minha vida. Foi onde eu mais investi capital, tempo, gravei clipe na Europa, clipe na Austrália, era o trabalho da minha vida. Onde eu tinha plena certeza que eu ia estar entre os maiores da música no meu segmento nesse momento. E eu tive uma crescente, né? Comecei com 30 milhões de acessos no álbum, depois foi 60, depois cento e poucos. Então, agora ia ser o estrago. E eu falei, Senhor, mas agora eu não consigo mais, né? Eu fiz igual o Pedro. Pra onde eu irei agora? Se eu não tenho mais pra onde voltar. Porque a partir do momento que você encontra isso, a escama cai e você enxerga tudo de outro jeito. E eu fiz uma parada com Deus. Falei, Deus, ó, pra eu abrir mão disso aqui, tem muitas pessoas envolvidas. Não depende só de mim. Então, o meu CPF se converteu, mas agora tem que converter o CNPJ também, né? Então, Senhor, faz tudo acontecer. Quando a decisão estiver na minha mão e só depender de mim, tá entregue. E eu orei. Passou uns três meses após essa oração. Deus tocou no coração do meu empresário, tocou no coração das pessoas. Parece que todo mundo chegou assim e abriu o caminho. Meu empresário virou pra mim e falou, Caralho, eu acho que você não tem muito a ver com esse negócio de rap, trap, não. Você fez igual você. Você tem essa cara meio de sertanejo aí. Você não vai fazer outra coisa. Eu falei pro irmão, eu tô lendo a Bíblia e tal. Eu acho que eu vou virar crente. Só que eu já tinha virado. Eu falei, vou virar crente. Ele é, mas se você for virar crente, já faz logo de uma forma irreversível. Já posta uma foto se batizando. Aí eu falei, cara, boa ideia. E eu com o batismo marcado já. Boa ideia, gostei. Então, assim, Deus abriu portas. E chegou no dia de lançar o disco, era o dia do meu aniversário. Eu sempre fui muito marqueteiro. Então, eu fiz todo um marketing pra no dia do meu aniversário lançar o disco. A gente fez uma ação. Eu ia dar um HB20 pra que fizesse o pré-save do disco. A gente fez uma mega de uma ação. Chegou no dia, ao invés de anunciar o disco, eu anunciei que eu larguei o rap. E larguei o trap, larguei a minha carreira. Falei, pessoal, agora eu sou cristão. Tô seguindo outro caminho. E é isso. Vocês vão entender o que eu encontrei logo, logo. Porque eu só vou falar disso agora. E larguei. Então, assim, cara, eu me converti, respondendo a pergunta, lendo a Bíblia. Foi assim, todos os dias, dia após dia. Eu acho que Deus encontra quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas as conversões mais genuínas que eu presenciei foram pessoas que se converteram só lendo a Bíblia. E não tipo, ah, eu recebi uma profecia. É porque tem muita coisa que mexe com as tuas emoções também. Você meio que se converte, é metade porque acreditou, metade porque tá emocionado. Com a Bíblia, não. Com a Bíblia, é só acreditando. Agora, uma coisa assim que você falou, tipo assim, eu entendo que existem coisas que não dá pra caminhar junto, né? Por exemplo, ah, eu sou cristão e no meu clipe tem mulher pelada, não sei o que, não dá. Mas eu não acho que a música é uma coisa que limita o cristão, não, tá? Eu concordo. Eu acho que é uma ferramenta, né? Eu acho que a gente tem que ver mais a letra. Por exemplo, existem muitas... Eu tô dizendo isso que por mais que você não volte, às vezes você vai mentorear muita gente que tá passando por esse caminho. Existem estilos, músicas que nunca vão chegar em certas pessoas. Na comunidade, por exemplo, você tem que ter o linguajar deles pra falar com eles. Só que você pode falar de assuntos que vai pegar o coração deles igualzinho as músicas mais pornográficas que pegam pela carne. Mas o ser humano é corpo, alma e espírito. Você tem que pegar pela alma e pelo espírito também. Então, por exemplo, quando você fala de paternidade, igual a música que você falou e que fez sucesso, você vê, pega todo mundo. Porque até quem teve pai presente tem algum problema com o pai. O pai e a paternidade é um assunto muito forte, né? Então, que aliás, eu acho que você que tá assistindo a gente e assistindo a história do karaoke agora, e às vezes você tá pensando em largar tudo, né? Largar teus filhos e tal. Lembre-se que você não tem a mínima ideia de quem teus filhos vão se tornar. Eita, Deus! Fala, Deus! Lembra disso. Então, às vezes, Deus colocou joias nas tuas mãos, Deus colocou presente nas tuas mãos, Deus colocou, vou usar uma palavra bem de crente aqui, Deus colocou profetas nas tuas mãos e você vai largar no mundo, assim? Não toma uma decisão por um prazer imediato, por uma infantilidade da fase que você tá, não. Se Deus te deu uma família, cuide da sua. Fica já esse direcionamento aqui. Você falou algo que eu assino embaixo, que eu concordo muito, né? Que realmente, existem coisas que não tem como caminhar juntos, né? Isso é óbvio. Mas que tem coisas que podem ser transformadas em ferramentas. A Bíblia conta uma história que... Essa é uma das histórias também que me fascinou quando eu li. Que quando Jesus cura o paralítico que desce do teto... Linda essa história. O paralítico vai embora com a marca debaixo do braço. Então, assim, às vezes, aquilo que tava no mundo ali, ainda pode ser essa marca debaixo do braço, não pra trazer do mundo, mas pra mostrar, pra usar ainda em prol do reino. O que que eu penso? Quando eu larguei essa música, eu larguei minha carreira musical, tinha muito a ver com o gênero que eu tava inserido pelas questões do lifestyle que eu tava inserido. Porque, pensa, eu era rapper, trapper e tal, então a questão de mulher, droga e bebida já tava enraizado. É inserido, né? Fazia parte, é como se validasse o que tava sendo cantado. Era inviável eu cantar aquilo que eu tava cantando sem viver aquilo que eu estava cantando. Lógico, entendi. Então, assim, foi uma separação muito doida. Só que Deus colocou no meu coração pra eu fazer música ainda. E aí, o que que eu tô fazendo? Deus, ele não é um Deus de coisas óbvias, né? Deus, ele é um Deus, ele faz a parada... Deus, ele ama plot twist. O tempo inteiro surpreende, surpreende, surpreende. Quando eu me converti, eu senti no coração de pregar. Porque eu já comecei a pregar na célula, comecei a fazer... E isso é algo que enche o meu coração, assim, eu me sinto bem de compartilhar... Acho que porque como eu fui convertido com aquelas histórias, eu quero falar pra todo mundo. Claro. E Deus colocou no meu coração de usar o que eu usava no rap, nas rimas, pra potencializar isso. Mas o que que eu tô fazendo? A gente tá pregando muito pros jovens, né? Depois eu vou mandar uns vídeos pra você. A gente prega, esses dias eu preguei sobre Jesus transformando água e o vinho, né? Água e vinho. E aí a gente faz uma rima sobre o que aconteceu da história. E aí a galera fica repetindo, quanto mais água, mais vinho, não sei o quê. Então, se eu comecei a usar... Eu tenho planos no futuro de lançar um EP gospel, mas sem ser do segmento que eu tava, de uma outra parada. Pra enfatizar ainda mais a letra mesmo. E aí a gente faz uma rima sobre o que eu tô fazendo. E aí a gente faz uma rima sobre o que eu tô fazendo.